Já brigou com arquiteto? Toda vez. Todo dia. Vamos à obra? Vamos à obra! Eu rasgo o braço, eu vejo o problema, mas eu só penso que eu tenho foco e que eu não podia parar naquela hora, porque o tempo estava passando. Meu amigo, eu tive que te trocar por um material, porque nós erramos nos paracuzos, tá bom? Sem construir eu não consigo vender, né? A gente precisa deixar pronto pra você vender, então vamos lá. É verdade. Corre, Adriano! Tá tudo bem? Pô, pessoal, é isso, pô! Físico, peso e fone. Físico, sabe? Se inscreva no canal. Cadê o Beatbox? Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Vamos lá Vamos lá Acabou a prova! Fala pessoal, tudo bem? Chegando aí no The Real Estate, último dia de gravação. Hoje é a grande final. Estamos em expectativa de levar o troféu pra casa, hein? Tô aqui com os meus pais, quase chegando na casa Vernon. E eu tô muito animada. Muito, muito, muito animada. Estamos aqui, eu e minha digníssima. Estamos a caminho do The Real Estate Brasil. Como é que tá, amor? O dia tá bom, sigo nervoso, mas tô bem confiante. Valeu, obrigado The Real Estate, obrigado todo mundo. Vamos que vamos ser campeão. Hoje é o dia da final. Trouxe torcida. Tô com bastante borboletas no estômago, mas eu sei que o prêmio é bem. Então acompanhem aqui que muitas emoções vão acontecer. Estamos chegando aqui no Gênesis 2, aqui em Alphaville, pra já, com a casa pronta, receber esse prêmio. Se Deus quiser, eu vou ganhar. Eu dei todo o meu esforço, muita dedicação. A gente passou por tanta coisa. Gente, foi uma experiência maravilhosa estar aqui no The Real Estate Brasil. Eu tô muito feliz, dá pra ver, né, meu rosto. E independente do que acontecer, eu só tenho que agradecer por essa experiência. Oi, cheguei pro último dia de gravação do reality, hoje é a final. Tô super animada, ansiosa e pronta pra levar o prêmio pra casa. Olha, olha, chegou um grande dia, o dia da gravação final do The Real Estate Brasil. A expectativa tá como? Óbvio que eu vim pra levar esse prêmio pra minha casa. E olha quem eu trouxe pra me ajudar. E trouxe uma torcida de peso pra mim, minha irmã, pra sempre comigo. E vamos lá, né, vamos concluir esse dia. Independente de tudo, esse programa valeu muito a pena, me trouxe muito aprendizado. E, sem dúvidas, vai ser mais um dia maravilhoso, incrível. Vamos buscar o troféu. Eu, eu, amor da minha vida. Tamo chegando. Quero ele prontinho pra levar pra Curitiba, hein? Depois de uma jornada incrível, tá chegando ao fim, a primeira temporada do The Real Estate Brasil. E eu estou chegando aqui pra pegar o prêmio, levar pra casa. É o dia da grande final. Bastante ansiedade, coração grato e feliz. Vamos comigo. Oi, gente. Cheguei aqui agora pra final. Tô muito animada. Tô sentindo que eu vou levantar esse troféu. Tô muito ansioso, expectativa. A perna tremendo aqui. E é isso, gente. Time Branco. Tiga Ler! Tiga Ler! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi a maior loucura da minha vida, né? A gente já trabalha com construção, então construí já é uma coisa natural pra gente. Então acho que o reality show ele vem pra mostrar o quão o nosso trabalho ele é sério. Não tem apenas Diego e Vinícius aqui, não tem apenas João Angeli e João Gondim, são diversos colaboradores, patrocinadores, fornecedores. É uma equipe gigantesca pra que um sonho saia do papel. Quando a gente vai criando algo do zero, o The Real Estate Brasil não existia. Ele saiu da nossa cabeça, querendo ou não, eu era a única pessoa que já tinha participado de todo um movimento de obra. Acabei entrando com a ajuda de vocês aí em criar roteiro, em entrar em provas, porque a gente precisava trazer entretenimento, mas também precisava trazer a construção civil real pra dentro desse reality. Fazer um reality não é pra qualquer um. E eu falo sempre que você tem que ter várias coisas e a gente achou eu, o Vinícius, o Diego e o João Angeli nessa sociedade, todos uns complementando os outros. Diversas personalidades somadas fazem a construção, por exemplo, dessa casa. Colocar pra todo o Brasil aquilo que a gente faz e que poucas pessoas às vezes conhecem, tanto eu como o Vini, a gente teve um crescimento muito rápido. Em quatro, cinco anos a gente saiu do anonimato, eu lá do Recife, Vinícius lá de Magé, no Rio de Janeiro, pra pessoas que têm uma visibilidade nacional. As pessoas mais próximas às vezes ficam pensando, pô, o que é que tu faz? Como é que tu conseguiu ganhar dinheiro tão rápido? E a gente sempre volta pra explicar, cara, não é sobre a gente, é sobre alavancagem, é sobre construir casa. A ideia do reality foi, pô, por que a gente não se junta e vamos construir uma casa milionária pra venda? Já o que a gente faz, a gente já fazia isso há anos, a gente queria trazer isso pro Brasil como um todo. Eu digo que pra fazer um reality, eu tenho vários amigos que querem fazer reality, mas não sai do papel, por quê? Tem que ter talvez cinco coisas. Tempo, dinheiro, know-how, network e o acesso à TV, porque é um mundo totalmente novo. A gente já tinha esse pensamento de fazer um reality há muito tempo atrás, só que ninguém acredita, não tem empresa pra fazer, não tem patrocinador, não tem ninguém. Isso foi se escorando ao longo do tempo, até que nós conhecemos o João Angeli, através do João Gondim, por isso que se formou essa parceria. E a gente viu que o João Angeli, ele tinha portas ali abertas pra que a gente pudesse gravar. Então, assim, primeira ideia, quando eu soube do reality, eu já tomei uma surpresa. Eu disse, cara, pra que tu quer entrar nesse negócio? A gente tá aqui construindo, tá ganhando nosso dinheiro. E ele sempre tem uma perspectiva de, cara, a gente tem que crescer, a empresa não pode parar, quem tá parado morre. O ponto aí de estagnação, esse ponto, às vezes, zona de conforto que as pessoas falam, de fato não existe. E eu hoje, vendo tudo aquilo que a gente passou, de fato, eu não sei como a gente conseguiria chegar aqui hoje, enquanto empresa, enquanto negócio, se a gente não tivesse dado esse passo adiante e saído, de fato, da nossa zona de conforto. E essa foi a maior loucura, porque o Diego sempre acredita muito em mim. Eu falei, Diego, confia no pai e vamos gravar o reality. Mais de 2.500 pessoas vieram até o The Real Estate Brasil, só 75 foram pro nosso palco e dali 15 saíram. Hoje nós estamos na grande final pra descobrir os 5 profissionais que vão erguer o troféu do The Real Estate Brasil. Mas, de verdade, eu acho que os 15 mereciam. Essas pessoas que, de fato, a gente escolheu foram pessoas selecionadas a dedo, são pessoas que não apenas têm habilidades técnicas, mas também têm habilidades emocionais, que nos dias de hoje são fundamentais pra que você possa ter uma empresa de sucesso e, de fato, ganhar dinheiro. E como a gente é muito fazedor e executor, era o sonho deles. Eu falo, não quero fazer, mas o meu sonho mesmo é fazer um reality de construção civil. Ah, o meu também, tal, tal, tal. Eu disse, cara, vamos junto. E hoje a gente tá aqui, no último episódio da casa, sonhalmente realizado. Eu espero que esse projeto realmente dê certo, porque não é um projeto meu, é um projeto do Brasil. É um projeto para o Brasil. E eu, de verdade, acredito que a gente vai conseguir. Já conseguimos. The Real Estate Brasil é o maior reality da construção da TV brasileira. Hoje eu tô aqui com a Mari, ela é dona ali da Permagran, a empresa que ajudou a gente e segurou o nosso pepino aqui de realizar essa casa com essa marmoraria incrível. E, Mari, eu queria que você contasse um pouco da gente hoje, o tamanho da Permagran, como é que começou isso, como é que vocês trabalham? Então, a Permagran é uma indústria, ela é uma empresa verticalizada. A gente tem desde a mineração dessas rochas, tantos os mármores, os quartzitos, os granitos, os cristais, e a gente leva toda essa parte em blocos para a indústria que fica em Cachoeiros de Itapemirim, no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo. E lá a gente faz o desdobramento em chapas e também em peças, né? A gente também trabalha com peças de decoração, alguma coisa de marmoraria. Mas eu lembro que você teve um carinho de querer trazer pedras aqui para a nossa casa do Restate Brasil, que fossem pedras diferentes, porque a gente quer mostrar para o Brasil essa qualidade e as pedras naturais que tem no Brasil. Uma coisa interessante foi a nossa piscina, né? O pessoal vai mostrar agora aí. A nossa piscina, ela foi feita com uma pedra. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa pedra, que muitas pessoas acham que as pedras bonitas têm que vir de fora, que não tem nada no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco mais. É, existe esse estigma, né? Quando é muito colorido, muito movimentado, cores muito vibrantes, tende-se a achar que é pedra importada ou, às vezes, que nem é pedra natural. E eu queria entender também, a nível Brasil, como que essas pessoas podem achar? Como é que elas podem perguntar? Elas podem chegar numa marmoraria e perguntar se a pedra é uma grã? Como é que funciona assim? Sim, a gente, cada pedra tem o seu nome, né? Um nome de batismo, digamos assim. Então, a gente trabalha com essa força, não o nome do produto. Nem sempre a Pemagran aparece na frente. As empresas, né? As marmorarias vão buscar na Pemagran. Então, esse link pelo produto que é o principal, né? Muitas vezes, o cliente não consegue chegar na indústria, como você disse. Mas essas marmorarias, distribuidores da ponta, se eles tiverem o conhecimento de que aquele produto é da Pemagran, então ele vai encontrar, de alguma forma, vai chegar até nós, essa solicitação, digamos assim. A gente tá deixando o QR Code de vocês aqui embaixo, então o pessoal seguir a Pemagran também, sempre ver se a pedra é da Pemagran, obviamente, que é uma empresa séria, parceira do The Real Estate Brasil. Eu te agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também a oportunidade de levar a variedade da pedra natural brasileira, bom reforçar, pro Brasil. O The Real Estate Brasil chega à grande final. Muita gente se inscreveu, nós selecionamos os melhores e agora estamos aqui na casa, na construção mais famosa do Brasil, pra saber quem ergue o troféu mais desejado da construção civil brasileira. E mais do que escolher pessoas, eu considero todos e todas que estão aqui vencedores, porque não foi fácil e jamais será fácil participar de um reality show aonde a construção é exaltada. Construir não é fácil, pra destruir basta alguns segundos, mas pra construir uma casa, construir uma reputação, a gente demora anos às vezes. Verdade. E nós estamos aqui, eu, João Carlos Godinho. Tem B.O., tem confusão, tem problema, tem diversão, tem choro, tem tudo, né, amigo? Tem tudo. É isso. Junto com Vinícius e Diego, do Minha Casa Financiada, pra anunciar daqui a pouco quem é que vai erguer esse troféu tão desejado. Agora, nós temos uma prova aqui, vocês acharam que tava tudo bem, que tinha acabado, que vieram com roupa de festa, pra comer um churrasco junto com a gente, mas não. Antes, nós temos uma prova. Nós temos duas caixinhas. Levanta aí, João e Diego. Aliás, João e Vinícius. Cada caixinha tem uma pergunta e a outra caixinha tem um nome. E agora, a gente vai saber aqui como que foi o reality até agora. Vamos fazer, literalmente, uma lavagem de roupa suja. Cara, o último episódio, a gente esperou muito, né, por esse momento da final. Então, é um misto de emoções, assim, mas eu tô muito feliz. Beleza, aqui nós temos duas caixas, né, essa caixa aqui tem o nome de cada um de vocês. E ali com o Joãozinho tem uma pergunta. Então, a gente vai tirar aqui o nome. Essa pessoa que a gente tirar vai escolher alguém pra responder a pergunta. Maravilhoso. E aqui é o momento, a gente sabe que a gente passou aqui por tretas, por problemas. Pode ser de qualquer time? Pode ser de qualquer time. Pode ser de qualquer time. Qualquer pessoa, não. Só entre vocês. Não, Vinícius, vamos deixar esse negócio mais apimentado, cara. Você quer? Deixa. A gente, eu vou falar, eu e o Vinícius, a gente não tá se falando já há alguns episódios, né? Vocês devem estar acompanhando que a gente tá brigando no ar. Mas eu te perdoo, viu, Vinícius? Obrigado. Eu sei que é tudo pela obra, é tudo pela... Já começou. Começou, então, a gente é bom que eu traz ele. Não quer que ele mais, né? Foi uma jornada linda até aqui, né? Eu tô me sentindo muito feliz de ter dado o meu melhor e tô, com certeza, acreditando que esse prêmio é meu. Nós temos o Silvio... Eu não sei falar. Charlo. Charlo. Mostra pra câmera, então. O Silvio, ele vai escolher uma pessoa pra responder a pergunta. Eu tenho acompanhado as provas na televisão e não saí de nenhuma prova, né? Consegui concluir ali tudo certinho. Então, eu tô confiante. E qual é a pergunta, Joãozinho? Uma pergunta bem brava, viu? Nessa balançada aí? Segura as cadeiras aí. Vamos ver, vamos ver. E aí, Tubarão? Tubarão não tem óculos. Qual foi o maior erro que você cometeu durante o programa e que ninguém percebeu? Você tem que escolher alguém pra gente compreender. Quem você vai escolher essa pergunta tranquila? Tranquila, vai. É, começou lá. Passa pra Adriane. Ai, cheio. Deu logo na canela, hein? Corretor contra corretor. Qual foi o maior erro que você cometeu durante o programa e que ninguém percebeu? Que ninguém percebeu? Vamos saber agora. Você é dentista. Deixa eu pensar. Entendi. É difícil essa pergunta. Porque eu sou perfeita, não é? Acho que esse foi o seu maior erro, viu? A prepotência. Passou não percebeu. Não, deixa eu pensar. É que assim, eu acho que o meu maior erro dentro do programa foi não ter pego o meu notebook ou alguma coisa assim, ter colocado embaixo do baixo e falado que eu ia brigar com a produção, mas eu ia trazer o projeto pro meu cliente, porque meu cliente era um cliente ideal. Eu estava preparado, mas eu estava preparado, mas eu não briguei com a produção, não perguntei antes, não me preparei pra isso. Eu acho que foi um erro que as pessoas não sabiam que eu podia ter feito, né? Que eu podia ter pegado o meu notebook, colocado no meu negócio e falaram, não, eu só vou subir lá em cima com o meu notebook e eu realmente fui passiva e ninguém sabe disso. Então, acho que se eu tivesse pedido, ia ter acontecido e eu acabei atendendo de forma mais preparada. Boa. Estamos aqui na Casa Verna, você está vendo ela atrás da gente aqui, estou com o Cássio da geração designer, grande parceiro nosso, a única empresa que resolveu o problema da Casa Verna e eu queria que você falasse um pouco sobre como é colocar marcenaria na casa, o quão importante é colocar marcenaria na casa, cara? Cara, marcenaria, ela é o coração da casa, você entra na casa com as paredes vazias, ela só tem uma casca, a marcenaria é o que dita as regras, se as pessoas vão gostar ou não da casa de verdade, né? E na minha visão, marcenaria, ela faz duas coisas num imóvel, ela aumenta a percepção de valor, então ela valoriza a casa e sim, valoriza, e o segundo, ela acelera a venda pra você que é incorporador, então se você quer vender uma casa rápida, mobília mesmo, senão não vai vender. Marcenaria é pra todo mundo? Marcenaria é pra todo mundo, mas depende, né? Porque existem vários níveis de material, de qualidade, de empresa, então quanto mais nível de personalização a marcenaria vai ter, mais caro ela vai ficar. Exato. Um alto nível de ferragem, se quiser automação, comando de voz, aí é o céu, o limite. Como que pagam a marcenaria hoje? Porque muitas pessoas falam, ah, é caro, é 50 mil, é 60 mil, é 70 mil, as pessoas acham que tem que pagar à vista, como é que funciona esse mercado hoje? Não precisa pagar à vista. Dentro da AGD, você parcela lá até 12 vezes sem juros, mas a gente tem parcelamentos no cartão de crédito em até 18, a gente tem financiamentos em até 36 meses, mas se você não puder até em 36 meses, existem outras formas. Você pode, de repente, captar um crédito com garantia, um home equity. Legal. Colocar o teu próprio imóvel em garantia e pegar um crédito pra pagar em 20 anos. Então lá, a gente é parceiro da Minha Casa Financiada, que fornece esse crédito, um home equity. Isso é legal o que você falou. Ele recebe à vista, negocia com você, um desconto e paga durante tanto tempo, né? 20 anos, consegue 3 meses de carência, então você tá no meio da obra ali, é só vantagem. Então se você quiser conhecer um pouco mais do material e conhecer um pouco da AGD, ela tem também aqui uma presença em Alphaville, como é que funciona? Isso, a gente tem lojas em São Paulo, na região da saúde, e tem aqui em Alphaville, que inauguramos esse ano. Legal. Então é isso, pessoal. Estamos aqui na Casa Vernon e vamos, Cássio, você precisa terminar essa obra. Bora, bora lá. Valeu. Próximo nome. Vamos ver agora quem pergunta. Vamos lá. Pode repetir a pergunta pro outro lado. Não, não. Agora é uma pergunta nova. Olha aí, mais um corretor. Anderson. Anderson Rebelo. Ele vai escolher quem vai responder. Você pega aqui. Quer pegar? Vai, vai, vai. Olha o barulho do medo aqui, ó. Vai. Tirar essa pergunta não, João? Não tira não? Tira, né? Tá aqui a outra. Ó, tá aqui. Essa daqui, ó. Qual foi o momento mais engraçado ou absurdo que você viveu nos bastidores com outros participantes? Quem responde, Rebelo? O Wesley. Ô, daí, Caterine. Vocês são ótimos construtores, mas, afinal, não tenham dúvidas, vai ser o Wesley. Uuuuuh! Vamos, Wesley. O mais engraçado foi na época da maquiagem, a gente ficava lá juntos, conversando e ouvindo as pessoas no depoimento, né? Então, aí eu sempre era chamada atenção, faz silêncio, silêncio, silêncio e tal, aí chegou a maquiadora e me ouviu conversando, fazendo o depoimento. A moça no depoimento falou assim, olha, você é muito mecânico, você fala assim, sempre eu falo, eu falo, eu leio livros, eu estudo, eu não falo o jeito, eu não vigo falando assim. Ela, não, você fala assim, só assim saberemos, fale bem no seu mal, seja mais leve, mais tranquilo. E ficou essa piada, a piada hoje é, e aí, só assim saberemos. É apenas isso. Boa. Boa, então vamos agora para a próxima pessoa, participante, que vai fazer uma pergunta. Pode ir lá, Vini. Alessandro Schinelli. Boa, nossa professora. Você tem que escolher alguém para responder a pergunta. Vai lá, João, Carlos Codinho. Agora o circo vai pegar a foto, eu vou escolher aqui a pergunta. O tubarão do mercado imobiliário. Vamos lá. Teve algum momento que você achou que ia ser eliminado? Qual foi e por que você acha que conseguiu ficar? Tem que passar para alguém aí. Eu vou tentar escolher alguém que não foi do meu time, porque do meu time eu acho que a gente já conversou sobre isso. Já brigou demais. Então vou mandar essa pergunta para a Gabi. Gabi, teve algum momento em que você achou que ia ser eliminada? Qual foi e por que você acha que conseguiu ficar? Estar aqui significa muita coisa para mim. O momento que eu achei que ia ser eliminado da prova foi da prova das placas, que eu não conseguia manusear para a bandeira. Eu não conseguia, eu tentei muito, eu cheguei a ficar estressada, eu até gritei para alguns colegas de equipe e eu realmente senti aquilo que não foi proporcional. Eu fiquei bem irritada de não conseguir ser útil naquele momento. Eu acho que foi esse momento e eu consegui ficar, porque eu sempre perguntava para as pessoas se eu podia ajudar em mais alguma coisa. Mas eu acho que foi esse o momento mais que eu senti, assim, que eu falei, putz, alguém vai me tirar daqui. Volta. A jornada do The Real Estate Brasil está chegando ao final, a primeira temporada, né, Vinícius? Exatamente. Hoje a gente está aqui com o nosso, vou até dar um abraço ali. Grande, Barsi. Nosso querido Barsi, você é um querido amigo. Você sabe que o Barsi é a nossa estrela da sorte, eu sempre falei isso. Depois que o Barsi disse o primeiro sim, a gente recebeu diversos sims. E agora estamos aqui no último episódio, Barsi, para encerrar com chave de ouro o The Real Estate Brasil. E para mim, você ter aceito estar aqui foi um motivo de muita honra e muita gratidão. Eu queria que o Barsi contasse um pouquinho primeiro o que foi para você o reality, o que você acha desse projeto como um todo. Mais uma vez eu agradeço o convite do João. Quando nós nos conhecemos, né, eu lembro que nós estávamos num café conversando, Barsi, você aceita? Eu falei, aceita. Falei para os meus filhos quando eu cheguei em casa, para a minha esposa, o que eu vou fazer lá, né? Mas vamos lá, vamos conhecer. E foi muito bom, porque nós conseguimos passar bastante a mensagem do investimento, o quanto é bom, o saber investir. E a gente tem hoje inúmeros instrumentos financeiros, a gente consegue, juntamente com os amigos aqui, acabar viabilizando a construção, a compra do terreno, mostrar para os clientes que é factível. Como o Vinícius falou, nós somos amigos hoje, a gente não é só o programa, né? A gente hoje está se reunindo, a gente procura mostrar soluções financeiras para todos os nossos investimentos. Barsi, muito obrigado pela sua participação, hoje a gente encerra o primeiro ciclo, mas na segunda temporada já esperamos você novamente para a gente poder escolher ali quem vai construir as nossas casas. Bora! Bora, vamos à obra? Vamos à obra! Vamos à obra! Então beleza, valeu Barsi, obrigado! Um abraço! Agora a próxima pergunta. Vamos lá, mais um. Diego está com a plaquinha. Olha aí, ó, Érica Pedroso. Érica, Érica Pedroso, agora é a hora da verdade, Érica. Bora, bora fazer o treino, Jotinha, vai. Bora, vai, vamos ver aqui. Se você pudesse dar um conselho para o participante que mais errou durante a competição, quem seria e o que diria? Quem você escolhe? Você escolhe alguém? Agora tem dois. KT? Nossa, eu tenho dois. Agora vai, agora vai, hoje na KT, agora que ela vai se vingar hoje. KT? KT, calma, ó, eu vou fazer a primeira pergunta para você pensar, se você puder dar um conselho para um participante que mais errou durante a competição, quem seria? Agora é a hora da verdade. Bota fogo, KT! Expectativa final, borboleta na barriga, estou borboletando aqui, ó. Essa pergunta eu vou fazer para o Wesley, em relação, quando ele foi líder. A prova que ele foi líder, não pareceu que ele conseguiu manter a liderança. Então, o conselho que eu posso dar é que, para manter a calma, ter pensado, que capacidade você tem, você é construtor. Só que você deixou levar, então, é para você. Eu devia responder? 45 segundos, por favor. Na primeira prova, nós fomos postos aqui, nessa mesma área da casa, para poder fazer uma parede de steel frame, certo? Eu acho bem interessante, mas é difícil uma pessoa, um líder, liderar seus liderados sem conhecer a sua equipe. Então, eu designei equipes lá, alguns para comprar, outros para poder separar o material, mas na hora, todos nós ficamos afoitos, todos, sem exceção. Então, nessa hora, acabou que todo mundo se perdeu, misturou e eu não conseguia mais controlar ninguém, mas acho que foi isso, não conhecia os liderados e por isso que não deu tão certo, mas as outras, foi ótimo. Vamos lá, próxima caixinha agora, Vinícius, quem pergunta? Ixi, Adriane Teixeira. Adriane Teixeira. Vem vendendo agora. Está polêmica, Adriane Teixeira. Se você queria se vingar de alguém, a hora é agora. Então vai. Eu vou botar uma pergunta brava. João Carlos Godin vai ler a pergunta agora e eu quero saber para quem é essa pergunta. Essa é, era para ela falar. Se você pudesse escolher um dos finalistas aqui para sair do programa agora, quem seria? Fica tranquilo. É só escolher a pessoa para responder a pergunta, vai. O nosso incorporador, Lilian. Estou tentando não criar nenhuma expectativa. O Bernardo e a Ligia são concorrentes bem fortes. Então, não sei. Eu eliminaria o meu concorrente, eliminaria o Bernardo ou a Ligia. Não, pode um. Eu eliminaria o Bernardo, então. O Bernardo está o Bernardo. Por que? Tem que se justificar. É. Porque eu saio um toço frente daí, né? O Bernardo não está concorrente. Pena que você não tem esse poder, né? Mas eu vou falar, a escapatória dele foi bom pensar que isso aqui, por mais que a gente esteja brincando, isso hoje alguém, na verdade cinco pessoas vão erguer o troféu do The Real State Brasil e viram sócias dessa casa aqui na hora que a gente vender. Então, não é brincadeira, né? A gente está falando de dinheiro, estamos falando de responsabilidade, acima de tudo vai ganhar o primeiro The Real State Brasil. E cada casa concorrente está concorrente só com dois. Se você já tira um, você tira metade do problema, né? Aumento a minha possibilidade de 33% para 50%. Olha aí, de número ele é bom, hein? Mas eu posso dar mais uma pergunta? Você eliminou o mais forte ou o mais fraco? Não. Lilian, pode responder. Eu eliminaria nenhum dos dois, porque em outra oportunidade... Gente, só me dá um prenda, Samorenti, só me dá um negócio. Em outra oportunidade, eu tinha eliminado a Lígia, então agora eu estou escolhendo o Bernardo. Não, mas você acha ele o mais fraco? É isso? Chuta-o. É, vai. Solta esse seu coraçãozinho para o Nubis. Eu me disse que as provas têm muita capacidade física também, o Bernardo por ser mais forte. Fisicamente, fisicamente. Então você acha a Lígia mais fraca? Fisicamente, sim. Intelectualmente. Não, calma, porque essa pergunta me interessa. É isso aí. Boa, Lígia. Boa, Lígia. Boa, Lígia. Eu queria dar uma resposta. É, não. Não tive tempo hábil para conversar com ambos para poder chegar a ser conclusão. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos descobrir agora quem vai fazer a pergunta. Diego, está preparado? Estou preparado. Posso puxar? Espera só um pouquinho. O The Real Estate Brasil volta já. Hoje é a grande final. Vamos saber quem é que vai erguer o troféu da construção civil. Não sai daí! Estamos aqui na Casa Verne. Como vocês sabem, a obra está rolando e a gente sempre traz aqui parceiros. E o Paulo chegou agora. Ele é da Salva Braz, um grande amigo e parceiro aqui do The Real Estate Brasil. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Maravilha, Lígia. Obrigado. Um prazer enorme poder estar entendendo essa loucura que vocês criaram. É isso. Criar um projeto aí de trazer a vida como ela é dentro de uma obra, dentro de uma obra acontecendo e tudo sendo filmado. E no último episódio a gente teve trita, tem trita toda hora aqui. Mas acontece que é uma obra rodando, a gente teve até que parar o pessoal aqui trabalhando. Para a gente falar um pouco sobre a Salva Braz. A história da Salva Braz nasceu quando eu fiz a minha casa. E eu demandei esse tipo de proteção, precisava proteger, mas eu trabalhava nesse setor com proteções industriais, não, assim, de varejo. Então, acho que todo produto que nasce de uma dor é um produto que nasce com uma força muito grande de dar certo, uma atração muito grande de dar certo. Você falou muito verdade, Paulo. Por quê? Eu, no meio da obra, salvo engano, só existia um papelão enrolado que você não encontrava. É, nossos concorrentes são papelão e lona. A gente falou, cara, as pessoas usam isso para proteger, mas isso não protege. Então, foi aí que o produto, de fato, ganhou uma grande relevância. E, claro, a proteção, eu brinco pela lei da gravidade, tudo cai no piso. E aí, o salva-piso foi, de fato, o nosso primeiro produto, é o produto queridinho e mais famoso da Salva Braz. Mas, ao longo do tempo, vocês começaram a demandar, Salva Braz, além da proteção de piso, o que vocês têm? E aí, foi estimulando a gente a desenvolver outros produtos. Então, hoje, nós temos proteções para as janelas, também essas janelas, esses revestimentos de parede, portas, escadas. Então, a gente acha que é frescura, isso é desnecessário, não é relevante. Não, gente. Hoje, cada vez mais, os pisos caríssimos, revestimentos caríssimos, metais, bancadas e as quadrias com acabamentos muito delicados. E aí, você vai deixar tudo isso exposto? Então, o isolamento tem que ser perfeito, tem que ser, né? E aí, o que a gente faz, nisso é um trabalho muito forte, é de educar esses profissionais e mostrar como, de fato, ele tem que fazer essas proteções. E isso é que torna o profissional diferenciado. Porque, hoje, todos já têm aí muita tecnologia, muitos materiais que evoluíram para tornar a vida do profissional cada vez mais fácil. Mas, na proteção, eles ainda não abriram a cabeça para isso. Então, muitas vezes, a gente escuta o pintor falar, pô, mas eu, às vezes, não recomendo o salva-piso porque eu tenho medo de perder o orçamento. Pô, cara, é aí que você está enganado, é aí que você está se nivelando a vala comum ali de todos os outros. Ofereça a proteção e diga, no meu orçamento, eu vou incluir a proteção. Eu vou dizer o que a Salva Brás faz aqui. Muitas coisas nós adaptamos, algumas nós inventamos, mas muitas nós trazemos de fora. Europa, Estados Unidos, que já tem uma cultura dessa, muito madura, e eles já vivem essa experiência. Elas são normas, né? É normas. Acabam o pessoal colocando norma e, no Brasil, a gente acaba fazendo obra em cima de problema, de um monte de coisa e acaba não trazendo a coisa mais básica. A pergunta é, como que a gente acha a Salva Brás? Nós estamos hoje em 6 mil pontos espalhados, revendas em todo o Brasil, desde os maiores home centers do Brasil até as pequenas lojas de bairro. E se você não encontrar no nosso site Salva Brás, tem lá onde comprar, acham a loja próxima de você. O The Real Estate Brasil vai deixar também aqui um QR Code da Salva Brás, um grande parceiro e amigo aqui. Salvou o nosso piso, salvou a nossa obra, querendo ou não. Aqui é pior ainda porque a gente está fazendo obra, está gravando, tem um monte de gente aqui, tem um monte de gente pisando, transitando. Vários, né? Eu vi aqui, marcenaria, marmoraria, instalação de piso, piscina, tudo ao mesmo tempo que numa obra nem isso acontece. Então, aqui, a prova de fogo. Ah, é prova de fogo. A gente está colocando a Salva Brás aqui, a prova de fogo, porque quem não está olhando, tem umas 300 pessoas aqui dentro trabalhando. Então, Paulo, muito obrigado pela nossa parceria, tá? Valeu, obrigado por poder estar participando desse inédito programa. Obrigado por proteger a Casa Verna, tá bom? Valeu. Obrigado. Voltamos, então, aqui na casa e na construção mais vigiada do Brasil, a mais famosa. E, Dieguinho, nós estamos aqui na treta, o pessoal já começou a se tretar aí. Tira o próximo nome aí, porque eu quero ver sangue aqui hoje. Vamos ver, está maravilhoso. Melhor prova da nossa série. Eu já fiz a minha prova com o João Angeli antes. Eu e você somos o The Real Treta Brasil. Sabe por que botaram a gente longe, né? É, por isso. É, porque eu e o Diego, a gente está separando aí os dois. Eu estou bravo, quebrou o nosso lar. Vamos aqui, ó, Marcela Simões, lá de Niterói. Ela vai escolher alguém para responder a pergunta que o Joãozinho vai pegar lá. Bonta alguma para quebrar, vai. Você está preparado, né, Marcela? Ó, a Thalisa do teu lado. Eu chego aqui hoje com a expectativa de levantar o troféu e levar para casa. Tem alguém aqui que você acha ser bonzinho para os jurados, mas no bastidores é um traíra. E tá bom! Quem vai responder? Quem vai responder essa pergunta? Quem se fez de bonzinha é o maior traíra da TV brasileira. Mas quem vai responder a pergunta? É, não, quem vai responder? Ou seja, se você também já quis apontar quem é o traíra, não tem problema, não, porque ela pode dizer o traíra é o Vinícius e pode falar. Tem alguém aqui que você acha traíra? Escolhe alguém, escolhe alguém para responder. Vou escolher o Odaí. O Odaí. O nosso pastor. Eu não sou tão pacífico. Eu sou café fulente. O negócio é só na hora da mão de obra. E qual é a pergunta? Quem é o traíra? Quem é o traíra, Odaí? Tem algum traíra? Tem alguém que você acha se fez de bonzinho para os staters na frente das câmeras? A hora que desliga a câmera é um verdadeiro traíra? Bom, na verdade, se a gente... Quem ficou falando mal da gente aí pelos bastidores, pelas costas? Se a gente for parar para analisar, praticamente todos nós. Porque nós viemos aqui nos apresentar, vocês colocaram nós para se lascar entre nós, e aí a gente falou, poxa, os caras só querem botar pilha, se lasquem os caras também. E aí a gente ficou feliz quando passou um episódio de vocês tretando lá. Então você acha que nós somos os traíras? Não. Os dois lados. Sabrão, fuja da pergunta. Um nome, traíra é um. Um, um nome? Você precisa me dizer. Um nome, olha aqui, tem 14 pessoas para você escolher. Quem mais falou mal aqui das pessoas ou da gente aqui dentro do The Real Estate Brasil? O Rebelo. Vixeira! Ele teve um episódio, teve um episódio que ele falou... Vai ter direito a réplica? O Vinícius veio e falou com aquela simpatia dele, com ironia. Chita, tá entregando. E foi ali. Aí não foi por trás, né? Filmeira, eu falei pra... Fala pessoal, agora estamos aqui na fábrica da Biomassa do Brasil, para explicar um pouquinho de como a Biomassa participou da construção da Casa Verno. Você deve ter visto já que essa casa foi toda construída de steel frame, mas ela não é só uma construção de steel frame. Na verdade, ela é uma construção híbrida. Eu vou explicar por quê. No início, a gente precisou dos blocos de concreto e a gente utilizou, para não utilizar o cimento, a argamassa polimérica da Biomassa. Isso aqui, essa bisnaga de 3 quilos chega a substituir 60 quilos de cimento. É exatamente isso. 60 quilos contra 3 quilos em uma bisnaga. O produto não é cimentício, ele é mais resistente e tem muito mais que eu vou mostrar para vocês. Você acha que a industrialização da construção civil acaba só com essa bisnaga? De jeito nenhum. Para dar o acabamento nas paredes de todo esse subsolo, a gente utilizou o reboco pronto da Biomassa. É exatamente isso. Agora você não precisa mais misturar cimento, areia, o cal ou o aditivo para chapiscar, rebocar e depois fazer um embolso fino. Acabou todas essas etapas. Você pega direto da embalagem o reboco pronto da Biomassa, você com a desempenadeira aplica direto no bloco e você já está dando o acabamento do reboco da sua parede. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da Biomassa, que ela tem produtos que vão desde a etapa de fundação até o acabamento final, você pode conhecer a gente aqui nesse QR Code ou seguir a gente nas redes sociais no arroba BiomassadoBrasil. Eu sou o Ricardo Strafatti, CEO da Biomassa do Brasil e vai ser uma honra ter você como nosso parceiro, levando industrialização e economizando nas suas obras do Reforma. Então vamos agora para a próxima pessoa que vai fazer uma pergunta, Vinícius Mota. Bora. Quem é? Thalise Medeiros. Thalise, que veio de Passo Fundo. Voo direto. Tem voo direto de Passo Fundo. Gente, a final vai ser no estádio de futebol de Passo Fundo e eu vou subir do caminhão do Corpo de Bombeiros. Qual foi a decisão de um dos outros finalistas que você mais discordou e por quê? Marcela. Marcela. Vai ser legal. Marcela. Vai ser legal? Vai. Tá. Marcela, então qual foi a decisão de um dos finalistas que você mais discordou e por quê? É, eu, claro que não gostei quando a Thalise me tirou da prova, mas eu não pude discordar totalmente porque realmente uma prova, para fazer um reboco a gente precisa de força braçal e, lógico, sem o mimimi, né, os homens têm muito mais força braçal que, por exemplo, eu e a KT era a preparada de todo o time para fazer. Lógico, eu discordei porque eu não queria sair da prova e é isso. Tá com uma discordinha de alguém? Não, hoje em dia não. Mas já teve, mas já teve. Mas que ele... Isso aqui na fundação da casa. Nesse momento, nós vamos começar a saber quem fica e quem sai. Qual é a casa que vai cair aqui no The Real Estate Brasil? Bora! Fala, Bini, tudo bom? Cara, a gente tá com um problema aqui. Os convidados chegaram, o chefe tá aqui e tá faltando um F-Roy para ele que detectar. terminar os pratos e a gente poder servir aqui o pessoal. Tu consegue resolver isso pra mim? Cara, isso é pra ontem, tá todo mundo aqui esperando. Valeu! Cara, eu também tô atrasado, cara. Tô indo aqui, tô no meio da marginal. Como é que eu vou arrumar uma airfryer no meio da marginal, pô? Doideira. Como é que eu resolvo isso aqui? Vou entrar nas Casas Bahia. Comprar. Continuar a compra. Continuar a compra. E tem um negócio de retire rápido. É isso aqui que eu vou fazer. Vou pra lá, já tô na marginal. Já botei na regional aqui, ó. Localização, retire o seu produto grátis. Já foi. Bora! Fala aí, irmão, tudo bem? Beleza? Beleza? Fiz uma compra no Clique Retira aqui. Se consegue, vai lá pra mim. Boa! Já tá aí tudo pronto, né? Obrigado, querido. Tamo junto. Valeu! Hoje é dia de final aqui na casa do The Real Estate Brasil e uma salva de palmas pra todo mundo! Eu quero agradecer a você do Brasil inteiro que acompanhou o The Real Estate Brasil, que torceu por essas histórias de brasileiros e brasileiras que constroem o nosso país. Hoje nós temos aqui os Staters e a gente precisa sair com os cinco finalistas, na verdade com os cinco campeões que vão levar o troféu do The Real Estate Brasil. Na verdade, vão erguer o troféu. Porque esse troféu é igual o da Copa do Mundo. Ele fica aqui, os nomes serão gravados e na história jamais esquecidos. Vamos começar então? Nós temos aqui um dos maiores incorporadores, João Carlos Godin. Nós temos uma dinâmica que é o nome está dentro de um envelope deste bloco que precisamos quebrar. E agora é a hora dos incorporadores. São eles quem vão vir aqui. Vamos começar pelos incorporadores. Vamos começar pelos incorporadores. E nada melhor do que um dos maiores incorporadores do Brasil poder apresentar e chamar aqui os três finalistas para saber quem é que ganha o troféu do The Real Estate Brasil, João. Primeiro campeão agora. É isso aí. Por favor. Incorporadores, podem vir para cá. Leija, Leão e Bernardo. Vamos nos organizar. Eu tenho a total condição de levar esse prêmio. A minha trajetória foi uma trajetória de muita dedicação, de muito trabalho. Dei meu melhor que meu melhor seja melhor que o melhor deles. A expectativa é de levantar o troféu, né? A gente passou por todo esse processo perrengue e carregar peso e tudo. Agora a única coisa que a gente quer carregar é o troféu. É sair para o abraço. Quem é que vai ganhar aqui dos três? O que é que vai ganhar? O que é que vai ganhar? O que é que vai ganhar? Não entendi nada, mas beleza. A torcida está dividida, hein? Vamos lá. Eu, como incorporador, quero dar os parabéns a vocês. Vocês realmente subiram o nível, subiram a régua da incorporação no Brasil. A gente sempre fala que começa tudo pela educação. E nós, incorporadores, eu vejo a gente como verdadeiros maestros. Porque a gente trata com o corretor para fechar o terreno, contrata o arquiteto para fazer o projeto, contrata o construtor, a imobiliária e vários outros profissionais. Então a gente tem que ser um bom líder e um excelente maestro. Então, assim, a arte da incorporação. E é quem está com o lucro no prejuízo, é o nosso mercado. Então parabéns aí a todos vocês. Os três já são campeões aí. E talvez já estão querendo fazer um negócio com o tubarão lá em Curitiba, hein? Com certeza, com certeza. A ansiedade começa a bater forte, né? Fácil. Vai lá. Eita, Brasilzão! É, aqui a obra é bruta, viu, Lian? Aqui é o lucro na compra e a ação faz o campeão. Fala, foi mal. Desculpa. Calma, antes de você abrir, Júlio. Pera aí, deixa eu ver aí quem... Eu também estou com medo. Deixa eu quebrei tão bem quebrado que o nome da pessoa ficou por ali. Não é possível. O público está olhando já. Cuidado, cuidado. Pode mostrar? Bom, faz aí o que isso que apresenta quem foi o vencedor ou a vencedora que vai erguer agora o troféu do The Real Estate Brasil. É campeão ou campeã, galera? Campeão! Só temos, só podemos ter... Está tremendo aí, Tubarão? Estou. É muita emoção porque, você sabe, ao longo desses quase dois anos aí, a gente chegar no último dia. Mas é uma grande alegria premiar os melhores e, com certeza, todo mundo vai bombar e vai crescer muito mais rápido aqui em diante, inclusive, todos nós. Campeão do nosso reality no segmento de incorporação é... Leão. Leão! 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 Um abraço, nós vamos. Aplausos Eu acho que agora vai ter que ter um decorrimento do campeão Emocionado? Como é que tá aí o coração? Eu não sei se eu consigo falar Consegue, galera Boa! Consegue sim Respira um pouquinho Gigante, Lian! Parabéns, cara! Minha avó foi ontem Não consegui estar no enterro dela hoje Mas é pra ela Ela ia estar feliz Obrigado Parabéns 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 E eu tenho certeza que a sua avó Tá muito feliz pelo cara Que ela deixou como herança A gente tá aqui de passagem A vida é assim mesmo E o que a gente deixa são pessoas Legado E você é o legado dela E agora a gente vai falar do belo Vamos falar de arquitetura Então eu vou chamar os arquitetos pra virem até aqui Porque vamos saber quem vai ganhar Mas tem um misto de ansiedade aqui, viu? Aonde? Muita ansiedade, por sinal Muito, ó A perna não para, né? O The Real Estate Foi um divisor de água da minha vinda Independente do resultado Eu acho que eu ter entrado nessa experiência Me engrandeceu muito como pessoa A torcida tá animada Eu não entendi nada Mas a torcida tá animada Então vamos lá, Diegão Show de bola, pessoal Primeiramente, obrigado por estarem aqui conosco A gente sabe que não é fácil estar aqui de pé Não é verdade? E com certeza uma história passa aí Pela mente de cada um de vocês Eu me lembro que na época de faculdade Existia um ditado que as pessoas falavam De forma meio maldosa com os professores Vocês já ouviram Quem sabe, faz Quem não sabe, ensina E vocês vieram aqui pra desconstruir isso pro Brasil Vocês chegaram aqui E eu diria que a maior habilidade que vocês têm É humildade Saber chegar Saber entrar Se colocar no lugar do outro Não é verdade? Ouvir E muitas das vezes tá aqui fazendo reboco E fazendo atividades que nem é do dia a dia de vocês Eu tenho certeza que passa um filme Na mente de cada um E aí, quem foi o campeão? Agora é só na base da marreta, Diego Na base da pancada agora Vamos nessa Vamos lá, vamos saber agora quem vai Vamos ver se o Diegão tá malhando agora Vamos ver se o Diegão tá malhando agora Vamos ver se o Diegão tá malhando agora Do The Real Estate Isso Pô, Diegão Cuidado pra não se matar aí Tá aí, ó Cuidado, pelo amor de Deus Quem quer que eu bata de novo? Que essa casa precisa ser perdida Fiquei com medo Agora a gente vai saber Está nas mãos de Diego A resposta que a gente E o Brasil Será que é um campeão ou uma campeã? Quer saber? Pessoal De fato, cada um de vocês já são campeões Essa é a grande realidade Vocês estão aqui representando uma família Vocês estão aqui representando uma cidade E vocês estão representando a arquitetura Essa profissão que no final das contas Abrilhanta a nossa vida Na verdade, sem vocês A gente não teria o belo Talize Ale Gabi Vocês suaram Mas só temos um campeão E o campeão de hoje É a Gabi Gabi é uma menina surpreendente Surpreendente Acho que desde que nasceu Sempre me surpreendeu muito Apesar de parecer aquela fragilidade toda Eu acho ela uma guerreira Então a cada momento que ela passou aqui Nas gravações No reality Eu acho que foram momentos de superação E de engrandecimento de quem ela é Porque ela é uma força Uma grande força Gabi Troféu pra você Mãe, eu consegui Eu acho que ela já esperava, né Pelo jeito Gabi Às vezes Às vezes o nosso jogo parece estar perdido na vida Por mais que você permaneça no jogo O que vale são os gols que você faz Então a gente sabe que Você tinha dois competidores muito fortes Foi uma disputa muito acirrada pela votação Todo final de prova nós fazíamos a votação Essa votação foi contabilizada Você passou raspando Eu acho que aqui Tem Tem muito Muita gente Dentro desse traféuzinho É Fora a história dos meus pais Que me trouxeram até aqui Me guiaram até aqui Eu entrei no reality Por um motivo muito específico Por causa da minha mãe E agora eu tô saindo por mim E eu ganhei por mim Eu quis desistir várias vezes Porque eu via Eles tão muito capacitados Eles sabem muito Eu não sei se tô à altura Não sei se eu tenho o mesmo O nível dos mentores, sabe O nível de todos Me dava uma impressão que eu tava pegando o lugar de alguém Mas por inúmeras vezes Eu Me olhei no espelho e vi um futuro Então eu vim aqui atrás de mentores Pra entrar no mercado imobiliário com mais autoridade E ser um exemplo Pra minha geração E pras próximas De que tem futuro no mercado imobiliário É possível É possível Ganhar o dinheiro É sempre muito difícil Você eleger alguém Para ganhar um título Sendo que Todos merecem E agora chegou a hora Dos corretores de imóveis As pessoas Às vezes Desmerecem os corretores Pensam que Corretor de imóvel É só tirar o cresce E estar na frente De um ponto de venda Ou de uma casa De um imóvel Mas o que ela O que essas pessoas às vezes esquecem É da história Que está por detrás dessas pessoas E aqui eu tenho três histórias Que acabaram virando amigos Assim como esses 15 Que estão aqui E são pessoas Que lutaram pra vender a casa Mas Não conseguiram Talvez A casa Vernon Ela não nasceu Para ser vendida Por um desses três Mas isso não quer dizer Que eles são incompetentes Ou que eles não trabalharam Muito pelo contrário Os três trouxeram clientes O tempo todo Fiquei ansioso Mas Sim A gente não pode Se bestimar Então Eu deixei na mão de Deus Eu pensei muito No critério de avaliação Até porque Eu sei que eu fui a corretora Que mais trouxe cliente Mas também sei Que o meu adversário O Silvio Ele não foi tirado De nenhuma prova Então Com certeza Isso Há um Mike Coben Que estará dentro da nossa cabeça O programa Ele já foi Assim Uma vitória O programa Ele já transformou Minha vida Em muitas coisas Então Independente do resultado O The Real Estate É disruptivo Na minha vida Infelizmente O The Real Estate Brasil Não é pra todos Ele é O maior E melhor reality De construção Porque a gente escolhe Literalmente a dedo Cada ponto Cada atitude Cada momento E agora Eu vou pegar aqui E vamos descobrir Quem é que Vai erguer o troféu Do The Real Estate Brasil Mas independente do resultado É Eu sou meio ruim na marreta Viu meu povo Então vamos lá Independente do resultado O que importa Não é o que está dentro Desse envelope Viu pessoal Porque todos vocês São campeões E campeãs Todos vocês Enfrentaram as câmeras Enfrentaram seus medos O pânico Enfrentaram tudo Pra estar aqui Mas Infelizmente Ou felizmente Somente Um ganho E hoje Quem ganhou Adriane Foi o Silvio Parabéns Silvio Parabéns 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 Amor Silvio Todas as histórias Aqui Elas tem um começo Meio E o final Vai ser a luta De cada um Talvez esse seja Um novo começo Pra você Pro Rebelo E pra Adriano Os três Não venderam a casa Isso não desmerece Ninguém Mas na contabilidade Você Hoje é quem leva O troféu do The Real Estate Brasil Pra casa Então parabéns É muito difícil Dedicar isso Porque Tudo é importante Na minha vida Mas primeiramente Eu quero agradecer A Deus Segundo meu pai Que hoje Eu sei que Sou orgulho dele De ninguém se fala Então O The Real Estate Ele Postumou Ansel Postumou Meu pai Dedicar A minha esposa E o meu pequeno Osai Que quando você Começou o The Real Estate Você não era pai Foi no processo Então Quero agradecer A todos Muito obrigado E é isso Estamos aqui Com o nosso querido Parceiro Nielson Ele que não só Parceiro Sócio Amigo A gente Tá junto Na jornada A gente aqui É dono Do Minha Casa Financiada E ele é CEO da Biocasa Um sócio nosso Hoje As Biocasas São as franquias Você chama De imobiliárias Do futuro E eu queria Que você falasse Um pouco mais Sobre ela Mas antes Como que a parceria Surgiu Foi nessa compra Do terreno Você ajuda a gente Desde a compra Do terreno Desde os métodos Construtivos Basicamente Você é o cara Que conecta a gente Com as novas Tecnologias do mercado Seja pra comprar Seja pra vender E resolver todo o problema Eu nunca tinha visto Uma loja assim Basicamente Isso saiu da sua cabeça Você trouxe pra gente Aqui do grupo Minha Casa Financiada E nós criamos essa franquia Então eu queria que você falasse Sobre as soluções Da Biocasa O que vocês entregam Hoje O que a gente pode O que vocês tem A oferecer ao público A gente tá falando Com o incorporador Com o corretor Com o arquiteto E é isso aí Quando a gente foi Olhar o mercado Estudamos muito Esse mercado Olhamos as imobiliárias Lojas de materiais De construção Olhamos o contexto Como um todo Identificamos uma bela De uma oportunidade Que não existe Ninguém fazendo O que a gente faz Que é pegar a pessoa Na mão no início E por isso A imobiliária do futuro Porque o corretor De imóveis Ele é uma das primeiras Pessoas a chegar Ele tá ali Antes do terreno Ele tá antes ainda Do projeto Ele tá no sonho Ele tá vendendo O papel ali No stand de venda Não existe nada Ainda ele tá ali Então nós tomamos Uma decisão De especializar Esse mercado Esse corretor de imóveis Pra que ele inicie Com o cliente A escolha do terreno A parte do financiamento Através da minha casa Financiada Dar todas as linhas De crédito existentes Viabilizar dinheiro Viabilizar projeto E o mais importante Que é esse Ninguém tá fazendo mesmo É ajudar o cliente Entender todos Esses novos Sistemas construtivos Exato Igual essa casa aqui Que foi feita Na estrutura de Steel Frame Com tecnologia também De produtos Com o nosso Sócio e parceiro Da Biomassa A gente teve aqui Produtos da Biomassa Inseridos aqui Que são tecnologia De produto A gente tem A Ebuild Que é uma empresa De Steel Frame A gente tem o Steel Corp Que também é uma empresa De Steel Frame Então eu acho Que a Biocase É isso Pra quem tá assistindo A gente É incorporador Ou um cliente Nós vendemos a planta Nós vendemos imóveis De terceiro Nós ajudamos você A comprar um apartamento E reformar Porque nós temos Os materiais pra isso Então dentro do mercado Imobiliário Não existe nenhum lugar Que num único ponto De contato É aqui que é importante Você vai falar com uma pessoa Ela tem toda uma estrutura Por trás dos fornecedores Parceiros E muitos deles Inclusive São fornecedores Da Casa Averno Aqui do nosso Royalty E você vai ter o acesso A tudo que você precisa Num único lugar Acessa lá O Biocase Oficial Que é a nossa rede social Lá tem os contatos O nosso WhatsApp E você vai poder Falar com a gente Exato E como tá no grupo Do Minha Casa Financiada Se falar comigo Com o Diego Com Minha Casa Financiada A gente direciona Pro Nielson E você vem fazer parte Dessa transformação No mercado imobiliário Hoje é um dia De muita emoção Porque Cinco Dos nossos Participantes Estão se transformando Realmente Nos ganhadores Do The Real Estate Brasil E agora Eu quero chamar Os designers De interiores Pra gente saber Quem é que ergue Um troféu Hoje não tem prova Mas tem tensão também Tem expectativa Tem alegria Tem tristeza Eles já tão conversando Já tá decidido E a minha parte Eu fiz A gente suou Colocou a mão na massa Literalmente Coisa que a gente Nunca tinha feito Então eu acho Que todo mundo Que tá aqui Já é vencedor Mas claro Que eu tenho Desejo de ganhar Né Dieguinho Tá preparado? Tô Tô nervoso Seguinte pessoal Olhar aqui pra vocês Cada um de vocês Me vem à mente Uma palavra Pra Marcela Talentosa Desde o primeiro dia Que eu e o Vini Tava ali cochichando E vendo a prova dela A gente falou Ela é incrível Ela é o estilo Que a gente gosta Que eu traria Pra fazer a minha casa A minha Que eu moro Vinícius Coração O que a gente mais viu Aqui na nossa série Foi um design interiores Que cara Se dobrou Se desvirou Fez reboco Massa Correu Sangrou Por nós Na verdade Você pode de fato dizer Essa casa Eu construí com meu sangue Você é um dos únicos Que pode estar falando isso E Erika Empreendedora Erika É uma das pessoas Aqui no nosso reality Que conseguiu utilizar De toda a visibilidade Já pra fazer negócios Não é verdade? Fechar contratos Colocar dinheiro no bolso Em Alphaville Em Alphaville E ainda honrar sua família Vem de paz São construtores Pessoas que empreendem Nesse mercado E aí Joãozinho Estamos prontos Descobrindo? Agora é a hora Que você precisa Quebrar esse tijolo Pra falar Quem é que vai levar O troféu Eita Vai Pau Agora sim O que teve Força no primeiro Faltou no primeiro Pra ser mais organizado Gastou a energia Toda na primeira Gervo Lembre-se Que nós temos aqui Três histórias De superação Verdade O mais importante De tudo Vocês fizeram Aparecer pro Brasil Trazer o nome Da cidade De vocês Se tornar conhecido Onde vocês estão Uma coisa que eu sempre falo Com o Vini Sobre o nosso mercado É Diferente muitas das vezes Do varejo Da indústria Que precisam ter muitos clientes A gente gosta de casa Porque é um cliente só Você não precisa ser O cara mais conhecido Da sua cidade Você só precisa fazer Uma casa Vender Só um cliente É apenas uma família Que você pretende Precisa agradar Não é verdade Mas hoje O nosso sócio Marcela Erika Vini Parabéns Pra cada um de vocês Mas hoje Só tem espaço Para uma pessoa E é o Vini 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 Vem pegar Vem pegar Parabéns 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 A minha ansiedade também me trouxe até aqui, sabe? E eu tenho orgulho desse tiso, sabe? Pode não ser o ideal, mas eu consigo trabalhar ela para combustível, né? O meu primeiro depoimento, eu lembro que eu saí da primeira prova quando eu dei de cara com vocês e eu quis desistir. Cheguei a conversar com a produção, porque... E aí até a Érica foi uma das pessoas que segurou no meu braço e falou, fica aí, cara. E eu falo, eu entreguei sangue, suor e lágrimas aqui, de verdade, eu tenho muito orgulho disso. E fico muito feliz de ter minha esposa aqui representando a minha família, porque eu não conseguiria falar de cada um, represento todo mundo, meus filhos, que me fazem ser um cara melhor todo dia, sabe? O meu amigo que está aqui hoje também representa um pouco também da minha cidade, cara, que eu queria muito que estivesse orgulhosa de mim nesse momento. Salva de palmas para a Juiz de Força. E agradecer a vocês, cara, que tiveram essa iniciativa de tirar a gente do lugar comum. Muitas vezes a gente xingou vocês durante o processo, mas é muito forte, é muito potente. Ó, Vi, parabéns. Você fez um lindo trabalho. Mais uma vez, um orgulho de você, orgulho da pessoa que você é, do profissional que você é e da mensagem que você passa. Você já é sucesso, é meu ídolo. Eu quero agradecer a você que vem assistindo essas histórias de superação durante 12 semanas. Hoje, nós concretizamos um sonho que não é só nosso, ele se transformou e agora o Brasil abraçou. Eu comecei na televisão em 2004 e de lá para cá, o meu maior sonho era um dia estar na frente das câmeras. Hoje, graças aos meus sócios, aos meus amigos e às pessoas que acreditaram, isso também inclui todos vocês, foi possível. A gente está ouvindo aqui diversas histórias se repetindo de eu queria desistir. Eu entrei no reality e iria desistir. Normalmente, quem quer desistir é o predestinado ou a predestinada. Por quê? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de ler, eu vou pedir licença para todos vocês, para poder falar, que eu venho falando há muito tempo, que é Isaías 41, 10. Por isso não tema, eu não sei de onde você está aí no Brasil, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a mão direita vitoriosa. O que isso quer dizer? Não desista. Siga em frente. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje, talvez o The Real Estate não existisse. Eu, quando fui na palestra do João em 2016, 2017, se eu tivesse desistido, talvez a gente não estivesse aqui. Na conversa que o Vinícius teve comigo aqui em São Paulo, talvez o The Real Estate Brasil não tivesse existido. Olha quanta gente impactada, olha quantos sorrisos estão aqui, independente de quem vai ganhar esse troféu ou não. O que importa é que Deus está por nós e nós precisamos honrá-lo. Agora vamos continuar o programa. Eu gostaria de agradecer demais aqui a todos que participaram. E quero chamar ao palco do The Real Estate Brasil os construtores, que são... KT, vem pra cá, KT. Vem pra cá o meu pastor Odair e o Wesley. Bom, mas eu vim aqui linda, maravilhosa, com esse arraso, com esse look, com essa maquiagem que é maravilhosa. Um beijo para minhas inimigas e para meus inimigos, porque eu vim aqui para ganhar. A expectativa para hoje é de vencedor, né? Tem que ser. Eu vim pra ganhar, e eu já falei, eu só volto pra casa se eu tiver o troféu. Se eu não tiver o troféu, eu não volto pra casa. E aí, Vinícius? Sobou pra mim a derradeira, a última, né? Vocês sabem que pra mim é difícil falar. Eu não sou um cara de muitas emoções. Na verdade, eu tenho as minhas emoções em casa, sozinho. Eu começo a refletir muito. Mas o bom da gente deixar, por último, porque o construtor, quando a gente fala de obra, é o cara que realmente é a cara da obra. Quando a gente vê essas pessoas. Por isso que a gente deixou você. Três pessoas, três histórias e três vidas diferentes. Cada um passou aqui por uma coisa diferente. A gente tem a história aí do nosso querido Odair. Um cara que passou por muita coisa na vida dele. Perdeu muita coisa nessa vida. Ganhou muita coisa nessa vida. Viveram também seus filhos, o Nassouro e o Davi, que estão te acompanhando durante essa jornada. E hoje eu estou colhendo toda essa vida, todo o tempo dedicado, toda a retúncia. Tudo que eu enviei numa entrega pelo profissionalismo. A vida não é fácil pra uma mulher. A gente sabe essa desigualdade que existe no Brasil. A gente sabe da dificuldade da mulher na obra. É uma dificuldade grande. E a gente quis trazer essa palavra de construtor pra construtores. Eu também sou construtor, já estive no lugar de vocês. E a gente sabe que a nossa vida é muito dura. Às vezes a gente acha que a gente ganha dinheiro, mas a gente vive uma vida de trocar dinheiro. Essa é a grande realidade dos construtores no Brasil. A história também do Wesley. Um cara que tira sorrisos de todo mundo. Fiquei sabendo que ele tava querendo ganhar do Lian aí de galã, da nossa temporada. Já ganhou. Troféu galã. Exato. Mas que ele teve também uma história muito difícil. A gente sabe da sua infância. Nem tudo é fácil. Muitos de vocês, vocês dois levam a vida muito com humor. Talvez até pra externalizar os problemas da vida. É hoje que vamos levantar esse troféu. A vida é um fardo e a gente sofre com ela a cada dia. Então vocês passaram por momentos difíceis na vida de vocês. Ainda vão passar por alguns. Nós estamos numa terra onde a gente não pertence aqui. Eu acredito muito que a gente vai pra um céu. Que a gente vai viver juntos, todos nós. E eu acredito também que nós vamos ser felizes lá. Enquanto essa felicidade não chega, infelizmente isso aqui é um jogo. E o jogo só ganha um. E a gente agora tem que entender quem vai ser o nosso construtor. E agora eu vou quebrar aqui porque... Vamos ver se eu quebro isso aqui, né? Vixi. Aqui, né? Vixi, rapaz. O cara é bravo, né? É isso. É agora, hein? É agora. É, até eu tô surpreso. Pessoal. Eu acho que a realidade do construtor é muito essa que eu falei pra vocês. A gente tá aqui exatamente querendo elevar a nossa profissão. Eu sei os perrengues que vocês passam, eu sei os clientes que vocês recebem, eu sei as duras que vocês tomam no WhatsApp, eu sei os problemas que acontecem numa obra, eu sei o que o dinheiro vem e vai rápido. E pra mudar isso, a gente tem que mudar como um conjunto. Mas hoje, quem fica o Wesley, e quem ganha o The Real Estate Brasil, é a KT. Parabéns, meu bebezinho. Parabéns, meu bebezinho. Parabéns, meu bebezinho. Parabéns, meu bebezinho. Parabéns, KT. Mulherada! Parabéns, meu bebezinho. Muito bem, seu bebezinho. Muito obrigado. Eu sou muito obrigado. Você é maravilhosa, KT. Obrigado. A gente te ama. Obrigada, amém. Parabéns, meu bebezinho. Foi incrível, meu bebezinho. Obrigada. E aí, KT. Esse prêmio aqui, primeiramente, é honrar a família. É minha mãe, que tá lá no céu. A minha avó, que está me assistindo A minha tia O meu tio E os meus sobrinhos Eu sou o que eu sou Graças a eles E esse troféu representa Todas as mulheres Parabéns O lugar da mulher É aonde ela quiser Inclusive na obra Eu acho que esse é o maior recado Que o The Real Estate Brasil deixou E quando a gente fala de construtor A maioria das pessoas pensam Que é um cara, um homem Mas a KT veio pra mostrar que não Veio pra mostrar que a mulher Ela tem espaço pra estar Aonde ela quiser Então eu agradeço você KT Já fique ali Eu quero chamar aqui Antes de encerrar Uma das maiores personalidades Do mercado imobiliário Pra você que ainda não entende Sobre leilões de imóveis Nós vamos entregar agora O troféu do The Real Estate Brasil Mas antes a gente vai ter uma palavrinha Dela Que pra mim É um símbolo também Da mulher Dentro do mercado imobiliário Priscila Perini Pode vir pra cá Uma salva de palmas pra Priscila Tudo bem Priscila? Priscila A gente acabou de ver A KT sendo campeã Uma história de superação E eu queria que você também falasse um pouco da sua vida E como que foi pra você estar no mercado Enfim Machista Que a maioria das pessoas são homens E eu gostaria de entender isso de você Primeiro que prazer participar dessa final Tenho certeza que esse reality Muda a visão das pessoas sobre o mercado imobiliário Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram Que felicidade chegar aqui Ver mulher sendo campeão A quantidade de mulheres participantes do programa Porque o mercado imobiliário ainda é muito dominado pelos homens Eu venho de uma parte do mercado que é de leilão Que também é muito dominada pelos homens Então a gente vem aí rompendo barreiras de fato Mostrando que a mulher pode ficar em qualquer frente Seja com os clientes numa casa Arquiteta Como designer aqui Arrematando imóvel em leilão Então muito importante Fico muito feliz com essa representatividade Que vocês deram aqui pra gente É Se você ainda não segue a Priscila O QR Code tá aqui no rodapé do seu vídeo A Priscila veio pra entregar O troféu do The Real Estate Brasil E nós, Staters, fizemos questão Que fosse entregue da mão de mulheres Por isso eu chamo ela Caroline Saltchuk Que participou também do The Real Estate Brasil Vem pra cá A força da mulher A beleza Eu falo que homens constroem casas E mulheres transformam ela em lares Vocês vieram aqui pra mostrar a força da mulher A Priscila Mostrando como comprar o seu primeiro imóvel Dentro do leilão Comprando, pagando na verdade Com descontos de até 50, 60, 70% E você, uma vez Aqui na Lagoinha de Alphaville A gente falava sobre a força De decorar uma casa Pra uma família poder viver em harmonia E agora a gente tá aqui Milhares de famílias estão assistindo a gente Pelo Brasil inteiro Inclusive as nossas E eu gostaria que você falasse um pouco Sobre o que o reality foi pra você, Carol Primeiro de tudo É dizer que Quem não tem visão da casa pronta Não suporta a obra Estar aqui hoje Fazendo parte desse time É justamente dizer que Lá atrás ela não existiu Existiu um propósito pra tudo isso Nós temos um pai Que ele é o arquiteto do universo Nós somos o design perfeito Criado por ele Os incorporadores, construtores Existe a fé Que sem a fé Sem a obra A fé, ela é morte Nós precisamos juntar As pessoas Pra que Essa obra Ela seja ervida Eu só estou aqui hoje Porque lá atrás eu acreditei Lá atrás eu pus o pé E Deus colocou o chão Então aqui juntamos pessoas Que estão vivendo Diante de uma direção maravilhosa E estamos aqui pra Servir Ser, né Um instrumento Também Fazer diferença na vida das caras Só salve de palmas pra Carolina Priscila Eu vou pedir então pra você Junto com a Carol Já abrirem aqui A nossa caixa do The Real Estate Brasil O momento mais esperado Que é a entrega do troféu Pode Pode Você deve Meninos Venham pra cá Venham aqui pra frente Se posicionem aqui Pra vocês receberem O prêmio máximo Da construção civil Fiquem Isso Nessa posição A Carol e a Priscila Vão tirar aqui o troféu Vão ajudar as duas Que troféu, não? É Então recebam agora Queria também falar sobre o criador do troféu Um grande amigo nosso Vai isso, por favor Fala aí O Kai Nam Gartner Ele é um amigo nosso Que fez o trabalho De fazer esse troféu pra gente Troféu de madeira e ouro Então ele trouxe Ele só faz obras exclusivas Então ele fez essa obra Pro The Real Estate Brasil Pra que vocês levantem Seja a nossa relíquia Aqui do The Real Estate Brasil Pra todas as temporadas É isso Então vocês vão receber agora Da Priscila Perini E da Carolina Saltzschuk Essa honra Que é o troféu do The Real Estate Brasil Pode entregar Parabéns pessoal Aê 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 Eu quero chamar Você que ainda não tem Ou não construiu Ou não comprou a sua casa Nós temos diversos Diversas ferramentas Pra conseguir Adquirir a sua casa Através dos leilões Você pode comprar a casa Com 50, 60, 70% Através do Minha Casa Financiada Você pode construir a sua casa E também gerar riqueza A ideia do The Real Estate Brasil Foi ensinar e ajudar Pessoas normais A se transformarem Em pessoas extraordinárias A inscrição Pra segunda temporada Já começou Estamos aqui E Joãozinho Pra chamar o pessoal Spoiler Pra segunda temporada Onde é que vai ser Essa segunda temporada E vai ser um joguinho De praia A gente vai ter Praia artificial Na Fazenda da Grã Tubarão Tubarão Eu sou golfinho E vim de golfinho A gente ama a praia Exato E nós estamos agora Com novos sócios Nós estamos aqui Com o Leandro E o Matheus aqui E eles são os nossos sócios De Riviera Também Que é a nossa nova casa Lá em Riviera de São Lourenço Estive lá várias vezes Pra visitar Inclusive Exato O Matheus Ele é da empresa De telecomunicações Portal telecomunicações Está migrando agora Pro mercado imobiliário E é nosso sócio Gostaria que você falasse Um pouco ali Sobre Riviera Sobre a região Isso Condomínio Riviera de São Lourenço É um condomínio De alto padrão Construtível É um dos maiores Da América Latina Supermercados Shoppings Então assim É um condomínio Que vai abrilhantar Ainda mais O Real Estate Brasil Por isso Nós tomamos a decisão De participar De incorporar Junto Com essas Grandes Tubarões Essas grandes Pessoas Personalidade Do mercado imobiliário E a Riviera Pertinho de São Paulo Exato Menos de duas horas Uma hora e quarenta Você está lá Segurança Que o paulista Adora E toda a infraestrutura Como você falou Exatamente E aqui do meu lado Nós estamos com o Leandro Também Ele é da City Steel Ele que vai ali Tocar a nossa obra Ele entrou ali Com o nosso sócio Também Pra tocar essa obra Eu gostaria que você falasse Um pouco Por que a escolha De novo do Steel E como a gente Vai fazer essa obra Então Vini É um prazer Estar aqui com vocês Com grandes tubarões Aqui do mercado imobiliário E ali a gente optou Por fazer O Leandro Steel Frame Porque é uma tecnologia Que vem crescendo demais No mercado Traz agilidade Pra obra Então traz design Você consegue fazer Espaços amplos E trazer a tecnologia Do Steel Frame Então é isso The Real Estate Brasil Não para Só casas boas Novos sócios Só gente grande E a casa da Riviera Eu já vi Tá linda Linda Então já espere O The Real Estate Brasil Segunda temporada Com o nosso novo time Valeu Então bora pro churrasco Junto com o pessoal Da Máquia Porque eu tô com fome E agora É hora de comemorar Parabéns pessoal Estamos agora Na hora mais legal Aqui do The Real Estate Brasil É churrasco É área gourmet E a gente tá aqui Com meu querido amigo Emerson da Máquer Cara Eu queria te perguntar Primeiro Uma felicidade enorme Ter a Máquer Dentro da Casa Vernon Você ajudou a gente Aqui num problema Gigantesco A Larissa me ligou Falou Vinícius Tem que ver os negócios Da área gourmet Tem que resolver E aí a gente Achou vocês aí Vocês aí são parceiros De alguma data De alguns amigos nossos E foi aí Alguns amigos Que indicaram a Máquer Eu queria que você falasse Um pouco Sobre o tamanho da Máquer Do que é a Máquer hoje E como vocês resolveram Aqui a área gourmet O que vocês pretendem Resolver no Brasil Com essa solução Bom A Máquer É conhecida nacionalmente Pela churrasqueira gourmet Mas a gente entrega A solução completa A gente é uma marca Que tá dentro Da área gourmet A gente quer Tá dentro De todas as casas Do Brasil Trazendo sofisticação Trazendo tecnologia Para os equipamentos De área gourmet É uma marca Focada em trazer Solução para a área gourmet Que a gente tem Outras marcas Enfim Mas que não especializa Na área gourmet A gente traz o melhor Da churrasqueira Da churrasqueira Da cervejeira Tudo que o brasileiro ama Na hora que a gente fala Ali de área gourmet Parece que pega no coração Tem alguns clientes Até que não tem área gourmet Que hoje é muito raro Uma casa não ter área gourmet A pessoa quer colocar uma churrasqueira Dentro da cozinha Então a gente faz E a gente tem a solução A gente coloca um exaustor Para não retornar a fumaça E a área fechada Na cozinha E tem tudo Churrasqueira Como é que a gente encontra vocês Quero comprar Quero falar com vocês Rede social Vocês atendem Sites Como é que resolve Essa questão com a marca hoje Rede social Marketplace Sites A gente agora está Uma nova A gente quer levar experiência Porque a nossa marca É de experiência Então a gente está montando Lojas No Brasil todo Montando área gourmet Não loja A gente está montando Área gourmet Para o cliente Ir lá E conhecer o produto E falar Cara, esse produto Ele vai Ganhar Minha casa Então eu preciso A gente está trazendo A solução de franquias De lojas Do Brasil todo Para o cliente ter Essa experiência visual Também sensorial Também não só na internet Mas também física Para que ele possa Conhecer o produto E entender Como é que a casa dele Vai se valorizar Com o nosso produto Então sigam aqui As redes sociais Aqui da Macer Vamos comprar A área gourmet Porque esse é o futuro Do Brasil O Brasil adora churrasco É Macer Isso o A área gourmet merece É isso Nós atendemos Eventos sociais Corporativo Convenções Congressos E feiras de negócios Com bar de drinks Com álcool e sem álcool Bar de café Estação de café O bar de café Com drinks de café E a estação de café São os tradicionais E a staff Se precisar Foi um convite inusitado Quando eu cheguei aqui Para ver Onde ia montar Para fazer toda A pré-produção Para minha equipe Chegar e montar Eu entendi Que a gente estava No meio de uma situação E foi desafiador Então eu acho Que a gente está Construindo junto Alguma coisa Então eu construí Um bar aqui Para celebrar A vitória Do time campeão Mas um diferencial É que a gente Monta conforme A necessidade Do evento Agora vamos Comemorar Que tem ganhador Lá fora Por favor A Casas Bahia Uma das maiores Parceiras dos brasileiros Também é uma parceira Do The Real Estate Brasil Com todo cuidado E dedicação total A Casas Bahia Nos ajudou A deixar A Casa Vernon Ainda mais bonita O The Real Estate Brasil Pôde aproveitar De toda variedade Qualidade E o melhor Atendimento Que só a Casas Bahia Pode oferecer Eletrodomésticos De última geração Deixando a cozinha Da Casa Vernon Ainda mais moderna E equipada Eletroeletrônicos Que deixaram Nossa sala de estar E nosso living Ainda mais atraentes E aconchegantes Além de diversos Móveis Que combinaram Perfeitamente Com a sofisticação Da Casa Vernon Tudo isso Entregue De maneira rápida Fácil E sem complicação Vem pra Casas Bahia E aí Existe E aí De repente